Netinho, Netinho Brito Meu bem, eu não entendo o seu sentimento Preciso te esquecer, dizer que você só tem fingimento Eu te dei o meu amor, você só brincou com meu coração Hoje está me procurando, o meu telefone chamando É você pedindo perdão Não adianta vir me procurar, cansei de sofrer, não quero mais chorar Eu preciso lhe dizer o não Eu vou procurar um amor verdadeiro Que seja fiel, não troca por dinheiro O amor que eu tinha pra te dar Não adianta vir me procurar, cansei de sofrer, não quero mais chorar Eu preciso lhe dizer o não Eu vou procurar um amor verdadeiro Que seja fiel, não troca por dinheiro O amor que eu tinha pra te dar Meu bem, eu não entendo o seu sentimento Preciso te esquecer, dizer que você só tem fingimento Eu te dei o meu amor, você só brincou com meu coração Hoje está me procurando, o meu telefone chamando É você pedindo perdão Não adianta vir me procurar, cansei de sofrer, não quero mais chorar Eu preciso lhe dizer o não Eu vou procurar um amor verdadeiro Que seja fiel, não troca por dinheiro O amor que eu tinha pra te dar Não adianta vir me procurar, cansei de sofrer, não quero mais chorar Eu preciso lhe dizer o não Eu vou procurar um amor verdadeiro Que seja fiel, não troca por dinheiro O amor que eu tinha pra te dar O amor que eu tinha pra te dar Netinho, netinho grito Você tem algumas horas pra decidir Se eu fico na sua vida ou vou embora O nosso amor está acabando aos poucos Eu e você vivendo a mesma história Vamos ficar louco Te desejo que seja feliz com minha saída O amor quando acaba não tem mais jeito Fica na cabeça lindas lembranças E uma cicatriz tão grande aqui no meu peito Pare de pensar em besteira Amor eu só quero te amar Chega de viver o passado Porque já passou, não vale a pena lembrar Pare de pensar em besteira Amor eu só quero te amar Chega de viver o passado Porque já passou, não vale a pena lembrar Você tem algumas horas pra decidir Se eu fico na sua vida ou vou embora O nosso amor está acabando aos poucos Eu e você vivendo a mesma história Vamos ficar louco Te desejo que seja feliz com minha saída O amor quando acaba não tem mais jeito Fica na cabeça lindas lembranças E uma cicatriz tão grande aqui no meu peito Pare de pensar em besteira Amor eu só quero te amar Chega de viver o passado Porque já passou, não vale a pena lembrar Pare de pensar em besteira Amor eu só quero te amar Chega de viver o passado Porque já passou, não vale a pena lembrar Pare de pensar em besteira Amor eu só quero te amar Chega de viver o passado Porque já passou, não vale a pena lembrar Não vale a pena lembrar Que já passou, 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 não vale a pena lembrar